Fala moçada! Começando mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos fazer essa quest do Mickey que é para ajudar ele a construir essa casinha de passarinho com esses itens. Então vamos lá, essa softwood são esses galhos que você encontra caído pela sua vila, geralmente eles estão perto das árvores. E também o que ele pede? Essa Blue Falling Penstemon, que no caso são essas plantas aqui na cor azul, olha lá, peguei uma, vamos procurar outra aqui, tem outra aqui, duas e mais outra aqui, três. Essa White Daisy é Margarida, geralmente elas estão aqui nessa região onde fica a Casa do Pateta e essa região dos lagos. Então vamos lá, vamos procurar essa White Daisy, elas sempre estão nessa região, olha aqui, isso aqui já é uma Margarida, branca, contou um, contou dois e contou três. Pronto! Itens coletados, olha só, agora ele pede para a gente construir essa casinha de passarinho. A gente veio aqui na mesa de Craft, que a gente tem, o início ela sempre vai estar aqui do lado da mesa do Pateta e você pode mudar se você quiser. Bom, aqui sempre lembrando, tem o rostinho dos personagens onde é para cumprir a Quest, você clica aqui, confere, tem todos os materiais e pronto, só você fazer essa casinha. Agora o que ele fala? Para a gente colocar essa casinha em qualquer lugar da vila. Então, bom, a gente entra no inventário, clica aqui na rostinha do Mickey e pronto, a gente tem a nossa casinha de passarinho. Eu vou colocar aqui do lado desse banco, você pode colocar onde você quiser, voltando para o jogo, pronto. Agora a Quest completa e é só conversar com o Mickey para cumprir essa Quest. Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dê um like que ajuda bastante também. Até mais! E aí